Isso sim, leque, já você devia ser Impedido de colar e fazer rap O que eu faço na instrumental? Meu pescoço é roxo, sua cara vai ficar igual Fala a boca, mano Eu sou MC, eu sou rap, não tenho cara de político Não é político, vagabundo Igual a ele, cê é um merda Rouba a rima de todo mundo O que eu faço na instrumental? Um clichê, aí cê sabe passa que aqui é escroto Saio lá de São Paulo pra tua dupla Cê é porra de um peso morto Mano, a minha dupla é um peso morto E eu vou além Olhou no espelho, o azul é também Então faça a vontade, mano, sem desmerecer Cai pra dentro, truta, batalha, eu e você O cara ganha um beijo e acha que é homem Mano, na moral, é além Eu ganho um beijo e eu acho que vou além Mas beijo você nem tem Então fica tranquilo aqui na disciplina Se quiser depois te dou conselho Como se pega uma mina Ae, mano, na moral, falar de filho Não fode Você é homem na hora de fazer Na hora de criar eu sei que cê foge Então eu não sei o rap de ouro Então, tenta entender Não é verdadeiro Achei que o Freud tava lá No Rio de Janeiro Mas nunca fui quebrar Será que tu veio de SP só pra falar besteira? Não, mano, rap pra mim nunca custa Até porque a batalha sempre é justa Cê tá entendendo que agora tá tremendo O rap não custa porque não tem preço Mas você tá devendo Então, tenta entender que você é o deus do tempo E já deu o seu tempo aqui A road chega e cê implora Vai embora, pô Não tem mais tempo, nem argumento O rap é sentimento Deu pra ver que cê não manja do procedimento Como é que deu a hora? Eu sou MC Todo dia eu ouro pra você parar de fazer free Não sei que vai contar bezerro Como é que eu sou teimoso? Se você que sempre fez xixi no erro Cê não entendeu? Eu causo fim O maior erro da sua vida É já que cê ganha de mim É freestyle que é bom e prevaleceu Eu sou igual a ele O seu demente Eu até posso morrer Mas meu respeito na terra é permanente É elevada E agora vai vendo Que eu faço improvisada Era só na net Eu faço incompetente É mó felicidade te bater pessoalmente É permanente que sou reconhecido em outro planeta Otávio, meu entende, é muita treta Leozinho manda pantilhar Nisso é apenas muleta É claro que é reconhecido em outro planeta Animal Até o ZT sabe que cê rima muito mal Seu na trave juntamente com o ZT Rimando cê bateu a nave E você É sempre diferente Pode assumir que agora a chapa ficou quente Realmente eu tava na nave E aí cê se fodeu Ela caiu na terra E eu virei um monstro do museu Agora igualzinho o Félix Eu faço igual Mas a diferença O Fernando cê perdeu Hoje não é nem no eliminatório de CSP É na semifinal do museu É o mesmo que me ganhou na eliminatória Sem engano E é o mesmo Félix Que eu vou espancar na eliminatória desse ano O Félix zero Uma corrente Leozinho é um paradigma O que é a minha vida Bem pesada Leozinho te quebrou E cê não entende essa levada Vê se entende mano Cê é vacilão Cê é o paradigma E dele eu que sou a solução Pesadão em cima desse free Sabe por que você só rasga tanga Você é Tiago É Tiaguinho Sai do rap Volta lá para o seu samba Mano é isso que joga talco Você só não samba Porque senão cê quebra o palco Só que esse deco de merda Eu taco lá no Rio Tietê Então agora deu para entender aliado Me joga na esplanada Mas é tu que é esplanado É tu Porque volta assim Mas acontece o mesmo com você Vê se entende Agora deu uma travada Você não é genuíno Mas não sou mais travado Que seu raciocínio Não porque a fita é macabra Eu não preciso de violência É inteligência Eu te soco com as minhas palavras Sou profissional Pique o John Cena Cê sai é nocauteado Sacou Agora parceiro Cê no slow Porque o chalque é pesado E foda igual o Big Show Aí que cê errou Seu sequela Não é John Cena Cê Anderson Silva Cê chuta Mas quebra a canela Então vai se entende E aí Só em você Porque o ferro é a conexão É tipo a conexão Aqui eu dou um toque Se o papo é choque Parceiro Eu sou super choque E tá ligado Agora você vacilou Por isso eu te quebro E você para aqui no chão Não se o papo é choque E a rima não é ilesa Você é o Pikachu Só que na versão obesa Eu não sou o West Com microcefalia Eu já te explico Porque agora eu venho Eu faço poesia Porque de freestyle Você não sabe Eu fui te capturar Mas na pokebola Sem o jogo Eu fui pra fazer rap Eu troquei o flow Pela informação Você é um sequela Você tá revoltado Meu parceiro Que sua mãe trabalha nela Você tá revoltado Meu parceiro Que sua mãe trabalha nela Eu tô chegando Meu parceiro Que style Que esse é outro É claro que não é só profissão Eu acabo com a tarraça É porque puta cobra E você dá diga Vai além Ela tem dividido Já de dentro da sua casa Só que no pronteiro Ela não tem É claro que ela não tem São fusão A mãe dela não é a fruta Ela é seu casertão Tem suporte Na moral Sem incomoda O foda Se suporte Arranquei muletas Depois pra cadeira de roda Tiozão Ah, essa é minha morte Otário Você se fudeu Só fala pra mim Assim como você fudeu Eu vou pra cadeira de roda Não tem problema Eu vou além Até porque deficiente Não é diferente de ninguém E Dante Você tem que entender Essa é a rima É que você faz rima Você ganha grito Porque é preferencial Ah, é a diferença Meu chegado Entende que eu faço futalha Agora Você mora aqui retardado Eu sou preferencial E é assim É porque todo mundo Prefere me se bom Do que ruim Igual Mas você já pode entender Mesmo tem a capacidade De vir aqui caminhar É isso que eu faço Esse é o free Agora eu vim mostrar Porque eu faço A arte de MC Infelizmente mano Tenta a vida no esqui Você faz o seu caminho E ele acaba aqui Injeta pra você Porque você não tem o R.A.P Sei que é o Vegeta Uma fita Eu vou te explicar Se é Vegeta É seu Goku Você nunca vai me alcançar Porque o Goku Vegeta é o personagem principal Só que você prefere jogar Pokémon Go Só que agora Pega o celular Seu talento não encontrou Eu sempre fui assim na vida Nunca fui o principal Mas eu já tô acostumado Na instrumental Sabe por quê? Eu te explico Eu causo teu problema Eu posso até ser um figurante Só que eu chego E roubo a cena Tempo Eu voltei T推 pul Mas eu todas Apag żeby